A CIDADE NO BRASIL 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 Qual foi a sua vida profissional? A minha vida profissional Primeiro eu fui para o costal de voluntário Porque era por causa Naquele tempo que passei a funcionar Porque tinha que ser Tinha que estar livre da tropa Eu então fui a voluntário para a tropa Para a tropa Para o posto de infecção Que lhe era tristeado E o senhor foi aí que fez a sua Obteve a sua profissão, não é? A nível... Não, não... Sempre eu fiquei Lá me pregando de posto de infecção Quase ano e meio Depois acabaram de posto de infecção E eles nomearam-me Para a escola Havia uma vaga na escola Estamos a falar do posto de infecção de quem? O senhor Juntinho O senhor de infecção Naquele tempo havia muita pesta Ainda apanhei... Ainda apanhei alguma Mas o forte não apanhei O forte foi o meu pai que apanhou E depois eu um dia... Então foi funcionar com o senhor Juntinho? E depois... Morreu o escutuário E eu passei a fazer o serviço de escutuário O meu diretor era o doutor Flores Velho E ele... Não, não, não Eu obriguei ele a fazer os dois serviços Que nem tinha obrigação Exatamente 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 Mas enfim... Com aquele... Com aquele... Com o serviço de posto de infecção Enfim... Era a vição então do Jacinto Capital Que era da... Da junta-geral da... Da direcção Pelo assinhar as folhas... E depois eu disse a ele Na situação que estava Ou eles arranjavam um emprego E mandavam-lhe 26 contos E mandavam-lhe embora Que na altura já tinha muito dinheiro, senhor Juntinho E eu adaptei para ir para a escola Porque o dinheiro gastava-se E depois... Era difícil naquele dia Muito difícil para se arranjar um emprego Era, sim senhor Era... Só diga-me uma coisa... 102 anos vão... Vai fazê-los agora no dia de 6... É... É curioso e confesso a mim mesmo... Qual é a sua alimentação no dia a dia? É uma alimentação perfeitamente normal? Ou tem algum comitado com aquilo que come? Com aquilo que bebe? Não... Como é que é o seu dia a dia? Amanhã às 10 horas tem... Porque eu levanto-me aí às 9... Às 10 horas... Vou tomar uma pequena... Almoço... Que é cereais... Com café com leitinho... Há uma hora... Almoço... Há uma hora... Lancho às 5 horas... E às 8... Juntarinho... Juntarinho primeiro... E como de tudo? Ou tem alguma coisa especial? Como de tudo... Não tenho... Não tem dieta nenhuma especial? Não tenho... Ainda vai um cafézinho puro ou não gosta de café? Não... Não gosto de café... Não gosta de café? É... Um dia... Estava-me de mal disposto de estoma... Ah... E disse... Olha... Vou tomar um... Um cafezinho... É... Era ali... Quando que vai para a Travessa da Rua... Direito para a Rua de São João... Sim... Tem ali alguma coisa de fotografia... Exatamente... Sim... Havia ali um café... Que era... É... Não... Rapaz que eu comeia o futebol... É... 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 Ouça三... ождino porque a compares... Fui ter nunca mais... Nunca mais tava muito café... Foi a minha... Da primeira e última... Já foi que há muito tempo... Há muito anos... Há que anos fos... Não sei lá... Não sei lá... Não sei lá... Não sei lá... Não nada... Não... No, não... Nada... Nada... bem pouco tempo é que beba a refeição, um copinho de vinho, eu de um pouco. Ah, faz bão. Mas é que eu dava, faz sempre uma companhia, o rei será a aboixar. Mas começou a beber agora há pouco tempo ou já bebe o copinho de vinho há algum tempo? Não, 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 foi agora há pouco tempo. Há pouco tempo. E é uma pessoa... Também andava muito bem de estômago, fazia mal, mas agora tem uma pinguinha de... Grandes caminhadas nunca fez ou é uma pessoa de fazer a sua vida perfeitamente normal? Me decou-se de limpar para a cidade, já era uma caminhada, depois acabou o posto de desinfecção, depois de fim me ia para a escola e fui morar, depois quando casei, fui morar ali para o pé do orfanato. Orfanato, sei. Ali ao pé da escola industrial. Industrial, é. Exatamente. E perto da escola industrial eu fui morar ali para São Lázaro. São Lázaro, demorou a minha avó. Porque tinha aquele prédio que tem uma varanda comporida ali para dar a mídia. Meus pais moravam por baixo porque por cima eu estava a vazia e depois para tomar. O Oriental não agora tinha já a sua ideia. Exato. Eu fui então por lá, para ali morar, depois quando casei, fui já a casa feia que depois estava na escola. E diga-me uma coisa, uma pessoa que chega aos 102 anos, Sr. Joaquim, o que é que pensa no seu dia a dia? Quer pensar? Olha, quando acaba um dia e diz, olha já passei este. Não, nunca pensava quando era mais novo, estou a falar também fruto daquilo que a gente pensa e de experiências nossas. Quando tinha, por exemplo, 70, 80, nunca pensava, se calhar isto está perto da minha hora ou nunca pensou muito nisso? Não, não. Não era a pessoa de pensar nisso? Não, não era a pessoa de pensar nisso? Não, não era a pessoa de pensar nisso. Nunca pensava nisso, pensava sempre na hora, no trabalho. No trabalho, exatamente. Era a escola das minhas horas vagas, fazia mais horas à noite, fazia dia a dia e trocava com um colega meu, ele não gostava de estar de dia. Isso eu fazia à noite? E ele não gostava de estar à noite. E eu me dava mais certo a horas de dia, depois quando montei essa questão das baterias. Exatamente. Quando eles é que me fizeram a trabalhar nas baterias, eu tinha assim, o Jep Vunho. Ah, o Jep Vunho, mas foi uma coisa que pôs a fazer aqui. Eu sabi, eu sabia mexer com alguma coisa naquilo, eu gostei, eu gostei isto, eu gostei aquilo, não me ofendem, disse que eles vão me pôr a trabalhar nisso. E teve quantos anos nas baterias Tudor, é Tudor toda a gente, quantos anos? Então não me... O Sr. Luqui, recorda-se com que idade é que se reforma? 60 e tal? 70? É, eu fui com 60 e 40 anos de serviço. Com 40 anos de serviço. Com 40 anos de serviço. Eu pedi para a reforma, não, porque já havia a agenda médica. Exatamente. Eu já tinha 40 anos e 60 de idade, já fui para a reforma. A gente nota uma grande diferença quando passa a reforma, para não te habituar a um certo ritmo e depois vem-se reformado. Agora sim, naquele tempo não havia sequer dinheiro, a gente passava a dar aos parranjar, nem havia a moda de 3.20 anos, a moda de 6.5, meia coroa, duas meias coroas e 2.500. Nunca havia nota maior. Qual é a diferença da sociedade da altura para a sociedade de hoje em dia? Agora sim. Uma coisa grande. A tecnologia, como é que vê isto? Ah, tudo, tudo. Isto era assim, não sequer. Nem sequer lembrava da altura? Nem sequer se lembrava nada disso. Hoje em dia com a internet, com a televisão, portanto, as coisas completamente, aliás, os meios de comunicação com uma rapidez impressionante. Agora sim. Como é que eram as notícias antigamente? Chegavam a notícia, por exemplo, 15 dias depois em relação ao continente aqui aos Açores, aqui à ilha? Era, era justamente, era, pelo menos, 15 em 15 dias vinha um vapor. Era o Carvalho da Rússia, era o Lima, e antes havia o São Miguel. O Carvalho da Rússia veio para sustituir o vapor São Miguel. 15 em 15 dias é que vinha um vapor. Vapor. E só aí que vinha nos jornais? Vinha o Diário, vinha os jornais. O Atanás aí, com os 15 anos eu fui empregado para o Atanás. Oh, bem bom. E eu ia, ia buscar os jornais ali ao Correio, que fica ali para ele onde é a Junta Geral. Sei, sei. A Junta Geral. A Junta Geral. A Junta Geral era ali, aquilo vinha, de 15 em 15 dias vinha, tinha uma data de assinantes, e a gente depois fazia cá as coleções, um, dois, três, então estiveia, um, dois, três, quatro. É engraçado. Só aí, aí é que nós sabíamos o que é que se passava no continente português e no resto do mundo. Ah, porque estávamos aqui a falar em off, como se costuma dizer na gíria, não era só na gíria, os ingleses devem ter vindo para aqui nos anos 40, a princípio dos anos 40, depois dos americanos, mas ainda antes estávamos aqui a falar, vieram os alemãs, não foi assim? O senhor teve conhecimento disso? O senhor teve conhecimento disso? O senhor teve conhecimento disso? Portanto, os almeiras andavam aí. Em que ano, mais ou menos? Viam, no outro meio apareciam os barcos aí, ali em que coletavam ali eu, na minha equipe de Costelinho. Um, hum. Os barcos, eu sentava-me em cima, depois eu ouvia eles de manhã, tocava música, quando se olhava a ver, sim. Viam em barcos, eram em barcos? Em barcos de guerra. Outro meio andavam eles aí, portanto, aí depois apareceu aí, tocou a viola, uma tocou a viola, e outra a cantar. e andava para as pessoas dar dinheiro, diz-me Chico Tosta dos Sábios, aqueles que andavam a tocar avião chegaram ao Contenido e foram pôr os anos pequenos. Qual era a intenção dos alemães em virem aqui para a ilha? Pois é, eu não sei, naquele tempo os alemães já queriam tomar a roupa toda, não é? Exatamente, exatamente. E eles também, como vinha a lista aqui, eles não consideram muito brasileiros pequenos, e eles andavam aí, o meu parceiro de barcos era alemãs aí, franceses vinham, mas era mais raro, e os barcos portugueses vinham lá, tempos a tempos vinha um barco português. E nunca houve grandes conflitos na altura entre os alemãs e os portugueses? Não, não, não. Não. O senhor chegou a jogar contra, formavam-se equipas de futebol, não era na altura, e o senhor chegou a jogar contra uma equipa de alemãs, não é assim? Fui. Aquilo, eles eram bons na altura a jogar? Ganhámos o primeiro jogo e perdemos o segundo. Tinha um equipe, mas eu assisti-me aqui, portanto, é que o Chico Tostris disse melhor que o FUNCA, que tinha, eu não vou fazer mais, que era o mau, não vinha ele, falava mais um bocado em francês, a gente tinha o João Álvaro, que era o nosso guardares, falava um bocado em francês, que ele tinha estado na escola, e ele falava que entendia com eles, o João Álvaro, era o guardares, e a gente andava a passear, a gente chegava aliás às vezes, e andava a entender, e eles aqui, era a cidade, que era o compo, não sabia falar, ou não. A formação que tinha, algumas idades tinham um rapazinho que falava francês, e o João Álvaro, tinha o cursozinho da escola industrial, falava com ele, e andámos a, ia passear com o curso de futebol, e depois vêm também, os trapalhões dos franceses, trapalhões, era uma coisa, eles, havia muitas casas de nutrizes naquele tempo. Os prostitutas, os prostitutas, exatamente. E eles, na Rua Morão, vinham umas poucas de casa ali. Vinham tentar passar o tempo aí por aí. Está a ser. Aí, já, elas diziam que não gostavam nada, esses franceses garram de porco, os alemanes, que eram muito limpos. Eram mais filhórias. Sr. João Aquino, como é o seu, hoje em dia, como é o seu dia a dia? O senhor faz a sua vida perfeitamente normal? Normal. Levanta-se. Eu levanto. Faz o seu pequeno almoço, olha, já tem a imagem aqui do seu Rui. O Rui, eles têm desempenho, eles fazem. Estão sempre aqui à volta, não é? Quando eles estão, também faço. Exatamente. Aí, tenho, o jantar também vem fora, também vem fora, que a esposa deste dia me faz o almoço. Exato. Dá almoço e dá para o jantar. E vai vendo o quê? A sua televisãozinha de hoje em dia, não é? É, lê um bocadinho de televisão. Lê o seu jornal, ainda hoje em dia, sr. Joopim? Lê, tenho sempre um diário em celulares. Para ver como é que vai esta vida em que for, não é? Exato. Como é que vai o nosso país? Vá bem ou mal governado? Vê, vê ali o jornal, vê o canal das doze. Vê o canal das doze. Oh, que desgraça. Isso é que é que é uma desgraça. Gosta de ver sua tourada. É um aficionado à festa brava. Gosta de tours. Gosto de tours, mas dizer que fosse muito irresalto, não. Eu gostava mais de tours. Que praça. Ah, não, não. Nunca gostei daquela que está a espetar o bicho. Não gosta daquilo. Não está. Bem, muitos davam palmas, davam tudo, mas então não davam. É mais a tourada à corte, mas não é aquela doença. Não, 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 não. É uma coisa que... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela vinha aqui. Sou João de Deus como era mais pertinho. Eu ia sempre ali. Não estava a falar. Não estava a falar. Era em São Bento. Minha avó morava ali abaixo de São Lázaro. Sério? Não tinha ali os mocilhas. Mocilhas, perfeito. A minha avó morava mais abaixo de São Pão Cuxinho e a gente ia muito por casa delas porque a gente vinha por aquela grota que a gente tinha, que a gente chamava pedreira porque eles tiravam pedreira de lá e depois os... Que dá até ao cimeteiro, aquela pedreira que liga até ao cimeteiro agora, não é? Sim, e ali era o restaurante pedreira, a gente ia morar no costelinho ali, pertinho ali e... Em termos de rapaz, brincava-se muito ou começava-se a trabalhar muito cedo e o brincar ficava posto de parte? Não, não. O rapazzinho não aprendeu, foi isso. Com 10 anos depois eu criei uma lei que previrei a 12 anos para trabalhar de... Portanto, naquela altura ainda o brincar ficava posto de parte muito cedo para as crianças. Para as crianças, conforme um recado tinha mais a possibilidade, mudava ali no costelinho a gente tinha ali o nosso campo de jogos, era o Jardim, e dizia sempre que eu não conheci o Jardim e eu conheci o meu campo de futebol, o campo de futebol, não é? Hoje em dia ainda gosta de saber como é que vai o Angrense ou já não liga muito a isso? Não, se eu ouço as notícias, as coisas, mas não seja que se faça já com o funcionário, já não. Já não. Isso vai passando. Agora para aí, para aí vim como é que vai o mundo e nasce já com muita coisa, não é, Sr. Joaquim? Isso é lá como é que... Lá com eles. Para votar... Já não vota ou ainda vota? Eu só votei porque era o brinquedo de estar ao fundo de Salazar. Era mau o tempo de Salazar, tão mau quanto dizem. Não, os outros a que se aperfeitavam no nome dele. Era. É claro que tudo era o Salazar, tudo era o Salazar, os outros a que faziam as maldades, as coisas todas... E o Salazar é que pagava? É que pagava. Isto hoje, hoje em dia estava mesmo a precisar aí de um Salazar, não é? É, como eu digo às vezes muitas vezes as pessoas precisam, mas um Salazar não era só a... a pita, a gente tinha medo da pita aí, que era uma coisa séria. Ou seja, aqueles, os revolucionários que tinham medo da pita, se calhar que ele pava a sua vida mais ou menos, deve ser a coisa corria bem. Um dia tinha aí uma tia minha, de idade, tinha estado no Brasil e ela precisava de um documento qualquer e eu fui saber, onde é que tinha ali, a escola da Sé, ali ao Pará, depois dos cortajanários daquele edifício que ele tinha de pegar ali à escola, teve ali uma reparação, aí fiquei admirado como os gajos sabiam do meu nome, estava lá. O menino estava lá, o menino estava lá, o menino de toda a gente, o menino de todos os gajos estava lá, estava lá, e a filha a tirar um... O menino de todos os gajos, eu estou a perceber o que é que ele quer dizer, ele está em relação aos meios existentes na altura, como é que eles tinham a informação de todas as pessoas, não existiam nem informáticas nem mais cidades como há hoje em dia, é o que é preciso saber? Eu até estava ali na escola que saia ali à noite, às 11 horas, e encontrava sempre um papai jovem em Valenhagem, também era muito de suporte, e a melhor era tudo lá comunista, e eles igual que eu tinha, porque ele costava, parece que ninguém podia falar com a Cancequeira Comunista, a Cancequeira Comunista, os... Ficava faltando para casa. Ficava marcados, não é? Aí, assim, ficava como eu, eu o encontrava sempre com a mim, rapaz, ia lá, ia a gente entrar lá mesmo, mas, ia lá para Valenhagem, estava lá já em São Lázaro, e disse que qualquer dia lá, veio posto, veio posto de dentro, nem podia, havia aqui ao pé da casa que estava um solcinho, que era de sapateiros, tinha ali a sapateira, todos lá, mas isto, vou tomar aí, estava lá, o solcinho aí adentro. Mas foi uma pessoa que nunca, apesar de falar com essas pessoas, nunca se mostrou com estas ideologias, Sr. João Paulo? Não, não, não. Sempre teve as suas ideias próprias. A minha ideia era para jogar o futebol e... E nada mais? E nada mais. Depois era para trabalhar, trabalhar, depois, enfim, dali, do outro ano, a gente, eu trabalhava o domingo, e eu trabalhava-se até às 11 horas, não havia que estar. O domingo, em que é que é que é trabalhar o domingo? O domingo, em que é, depois, jogou o futebol, é um negócio... O domingo, Sr. João Paulo? 5. 5 filhos. Tudo rapazes? Não, eu não sei, mas um... Tudo rapazes ou tem raparigas? Tenho 2 raparigas. Ah, está ali, e depois vai passar ali a máquina. Um está na América e o outro está aqui. Está aqui, tem aqui o Rui Tamão que vai andando aqui sempre para ver se o pai chega aos 200 anos, não é? É para os 200, Sr. João Paulo? Não é? Até... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Até que não sei o que dizer. É verdade. É verdade. É verdade. Quando se acorda de manhã, a gente olha mais um, não é? É verdade. É verdade. É verdade. Quando chega à noite, faz a minha oraçãozinha e diz, olha, este já passei. É verdade. Agora vamos esperar para outro dia. Ou seja, ele não fuma, nunca fumou, aliás? Pois é isso aí. Agora, rapaz, a gente... Experimentou. 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 A gente comprava e os cigarros avulso. A gente se arranjava 3,20 a gente ia comprar um cigarro em um dia, não sei se comprou, como é que arranjei, aí sei que tinha uma irmã minha que era professora, eu ia dar a leção a ela, um dia eu fui dar a leção a ela, o senhorão que estava a tabaco, uma de pomba, uma de duas fratadas, foi até a outra coisa. Nunca gostou mesmo de fumar, é engraçado. Nunca mais gosto de fumar. Não linda, escutei muito tarde, com um scale away, cadê a consumar a fogo. Quem ainda tem de fumar não fuma, é. E também nunca gostou de fumar, é verdade. Fuma, não beba álcool. Não beba álcool. Lá uma vez ou outra só, anda com açúcar. Bebe chá verde. Chá verde é homem, isso é uma maravilha. Mas foi sempre assim ou foi só agora? Nunca gostou muito das coisas doces, o senhor Joaquim? Oh, gostava de um açúcarzinho, não? Não, não sabe porquê, faltava um ácido qualquer para contrariar o doce e ficava sempre com a boca muito doce, muito doce. Olha, isso é engraçado. Mas agora já, agora isto já, também tenho feito um tratamentozinho ao estético. É, dizem que sim. É, dizem que sim. Agora sempre gosto de uma coisinha doce. Sim, sim, sim. Hoje em dia já vale. Agora, agora. Eu também tive muito doce de cabeça, cara, uma coisa séria. Andava aqui no meio, andava nem sem compromisso para aqui e para lá chegar. Nunca descobriram nada. Um dia cheio a Lisboa, receitavam-me compromidos para as duas de cabeça. Não precisa vir então aqui a Lisboa para gelar, para gelar receita. Tenção alta, da atenção sempre boa ou tinha atenção alta? Depois, no princípio, começou a aparecer esses compromidos para as duas de cabeça, porque era uma receita médica. Sim, sim, sim. E mais tarde é que passou a ser a evolução. Hoje em dia toma muitos compromidos ou não toma quase nada? Não. Tenho tomado agora uma próstata, um de manhã um pouco para o estômago, como uma vanta. Um de manhã para o estômago, como uma vanta. Um de manhã para as ovas, exato. É. E andamos mais, é o normal hoje em dia. É um medicamentozinho, não é para o estômago. Bem mantendo a forma, bem mantendo a forma. Sim, sim. Depois, com a ideia dos homens, hoje em dia, o Dr. Mujardinha, o Dr. Augusto Mujardinha, eu disse, isto é, o que é que é que eu te faço, isto é de ideia. É sim, meus amigos, olha, foi um prazer teres estado aqui este quadinho com o Suic. Se calhar hoje, muito boa gente, nem dará muito valor a esta conversa, mas e se Deus quiser, daqui a uns anos, a gente pode dar muito valor a estas nossas conversas. Pois a gente não era o futebol, a gente não ganhava o campeonato da Soriana que ia disputar à Madeira. Oh, chegou a sair da ilha os seus voltinhos. Qual era a sua posição do campeão? Era avançado? Não havia, era a defesa esquerda. A defesa esquerda. A defesa direita, ele como já era mais antigo, ele acabei de ir para a esquerda e ele acabei de ir para a direita porque não era quem eu. Ah, já percebi. Mas eu fiquei na direita. E o senhor ficou na esquerda? E deu-se banho sempre no lado esquerdo? Foi, não sei. Quem é que treinava lá nessa altura? O senhor recorda-se quem era o treinador? A gente não tinha treinador, tinha um, o João Batista que era da direção do clube e ele aqui ia para o campo de jogos que eu não percebia nada daquilo. A gente tinha, tínhamos muito respeito a ele, era um coisa séria. E era o suficiente, era o suficiente para organizar aquela equipe. Era o grande diretor do Sporta, ele, o Roger Tostas, o, 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 o e os outros foram morrões. Exatamente, é verdade. E o senhor foi ficando de vejia. Sim senhor. Sim senhor. Eu tenho, o meio do meio, o vejia está ano quando a dar. Está. É o número dois. E aí, o pai foi que faz aí para ajudar, que foi convidar a PIPA à América. Ah, foi?! Ah, é. Full campo de lado. Mas nunca, nunca quis ir para fora. Nunca, nunca quis, não. Sempre gostou muito a sua terra. Bem, eu fui para Lisboa, que eu tinha minha irmã e eu em Lisboa, eu sou, estava lá 8 dias o máximo que íamos a levar-me embora. Não aguentava-me. Não, 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 lá tinha uma condição que ia-me vir embora, eles falam se quiseres apanhar no porto um barco, o que é que vai sair, no... Exatamente. Não gozo, eu acho que não, não, aí eu volto-me, aí a Lisboa... Voltava e acabou por ficar cá. Aí voltava. E ficou bom. Meus amigos, este vai ficar por aqui, porque a gente é que modo que a gente se divagar, tem coisa para muitos minutos aqui, Sr. Joaquim. já vai é um prazer foi um prazer ter estado aqui com o senhor é uma maravilha e parece-me que na nossa terra não deve haver mais ninguém, parece-me se o povo só vê mais uma ou duas coisas é o mundo e numa próxima oportunidade vamos dar um soltinho até outro sítio falar com outra pessoa e levar até as pessoas estas experiências de vida porque eu acho que são engraçadas e são interessantes para si um bom aniversário agora para o próximo dia 6 de fevereiro quase que nasciam no dia dos namorados faltou pouco e a senhora daqui a uns dias daqui a uns dias, daqui a um ou dois dias está-se a ver também ali do outro lado muito obrigado, saudinho, obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Quem ao longe vai caçar, ai amor, branca flor, meu amor Quem ao longe vai caçar, ao perto tendo com cães Quem ao longe vai caçar, ai amor